Olá, sejam bem-vindos a nossa aula de matemática para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando, esse é um projeto Seduca em Ação 2021. Eu sou o professor Alexander Sampaio, é um prazer falar com vocês nesta manhã. Hoje o tema da nossa aula de hoje é Relação de Euler, um matemático alemão. Muito importante, a gente vai entender daqui um pouquinho tudo, tudo, tudo. Por que eu estou falando que nós vamos entender tudo, tudo, tudo sobre essa relação de Euler? Porque eu tenho certeza de que a minha missão está sendo cumprida, transformar amar na boa temática. Nem vou completar, amar na boa temática. Isso, isso que eu falo, eu preciso da colaboração para que isso seja verdade. Qual é a colaboração que eu quero que vocês façam? Que venham comigo e participe da minha aula. Como que eu participo, professor? Participa respondendo a quando eu falo, lendo quando eu pedir e fala, fala, responda mentalmente e se quiser aprender mais, fala de modo que você possa ouvir a sua voz. As outras pessoas também possam ouvir a sua voz. As pessoas não vão achar que você está doido? Não, não vão achar não, vão achar que você está aprendendo. Vamos falar assim, nossa, essa pessoa é muito inteligente. É isso que vai acontecer. Então vamos lá? Então vamos perder tempo aqui não. O que que está sendo apresentado aqui? A habilidade que a gente vai estudar. Identificar a relação entre número de vértice, face e arestas de poliedros expressas em um problema. Uai, professor, você falou relação de Euler. Agora você fala assim, identificar a relação entre o número de vértice, faces e arestas. Essa é a relação de Euler. Então vamos lá. Aqui, para isso, como eu falei para você, eu vou começar aqui pedindo a sua participação. Em qual momento? Nesse agora. Eu vou ler e você vai ler junto comigo, tá bom? Então vamos lá? Tá aqui, ó. Relação de Euler. Professor, mas tá escrito Euler. É isso o alemão fala Euler. A relação de Euler é uma fórmula matemática que relaciona o número de faces, arestas e vértices. Tá vendo que dá lá da habilidade que eu li? De poliedros convexos. Aí, para que a gente... Essa é a definição de Euler. Para que a gente... A relação de Euler. Para que a gente entenda, eu tenho que agora discutir com vocês alguns, algumas coisas para que vocês entendam. Por exemplo, poliedros convexos. Quando poliedro é convexo e quando poliedro não é convexo. Então, daqui um pouquinho a gente vai saber diferenciar convexo do não convexo. E face, arestas e vértices. Se eu sei isso, eu entendo a relação de Euler. Aqui, ó. Olha pra mim na tela, por favor. Aqui tem alguns poliedros, tá bom? E todos esses poliedros são convexos, tá? Eu não coloquei nenhum convexo nesse momento. Daqui um pouquinho vai surgir. Se você tá vendo aqui, essa relação é dada pela seguinte expressão. Então, essa relação é correlação de Euler. Então, fala o seguinte, o número de vértices, v de vértices, menos a quantidade, o número de arestas, mais o número de faces é igual a 2. Onde v é o número de vértices, a arestas e f é o número de faces do poliedro. Então, aqui nesse slide, só importante é isso. Eu já tô dando pra você a chave. A chave que você vai aprender. O que que é? Eu vou pegar o número de vértices, subtrair do número de arestas e adicionar o número de faces. Isso tudo tem que ser igual a 2. Fácil isso, né? Fácil demais, professor. É só isso mesmo. É só isso mesmo. Vamos, então, vamos aprofundar nosso conhecimento. Agora, qual que é o nosso aprofundar conhecimento que você fala, professor? A gente vai conhecer agora, diferenciar poliedros convexos de poliedros não convexos. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Leia comigo, por favor, para que você aprofunde o seu conhecimento? Poliedros convexos. Todo sólido, geômetro que satisfaz as quatro condições a seguir é chamar de um poliedro convexo. Qual que é? Primeira condição. Primeira condição. Leia comigo. A superfície do poliedro é formada somente por faces planas, sendo essas faces polígonos convexos. Então, eu não posso ter como face algo curvo. Por exemplo, o cilindro, o cone, então já tiro descarto. Eu vi algo curvo como face, não é um poliedro convexo. Segunda condição. Lembra que são quatro? Está aqui, ó. Quatro. Quatro condições. A primeira, que não pode, a todas as faces são planas, formada por polígonos. Qual que é o polígonos? Pode ser por um triângulo, pode ser por um retângulo, pode ser por um pentágono, pode ser por um hexágono. Pode ser por qualquer um, tá? Polígono. Segunda condição. Duas faces nunca estão contidas no mesmo plano. O que é no mesmo plano? Olha aqui para mim, por favor. Eu vou pedir que eu vou fazer algo aqui com a minha mão para que você enxergue. É isso aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Isso aqui vai ser as duas faces. Aqui é uma face, aqui é outra face. Elas não estão no mesmo plano, estão em planos diferentes. Esse plano e esse plano, tá bom? É isso que está falando ali, a segunda condição. Vamos para a terceira condição? Olha lá na tela, por favor. Terceira condição. cada aresta está contida somente em duas faces. Cada aresta está contida na mesma face. Olha aqui para mim. Vou pôr minha mão aqui, ó, encostando a minha mão, tá bom? Isso aqui é uma face, isso aqui é outra face. Aqui, no encontro de faces, estão a aresta, tá? Esta aresta, ok? Então só tem uma aresta, não tem duas, não tem três, só uma. Isso é a terceira condição. Vamos para a quarta e última condição? Leia comigo. Quarta condição. O plano de cada face deixa o sólido no mesmo semi-espaço. Professor, essa aí é difícil? Não. Olha para a mesa. Onde eu estou? Onde eu estou? O que que estou falando? Olha aqui, ó. Se eu passar um plano aqui, ó, na superfície, na tampa dessa mesa que eu estou aqui, que está apoiando esse computador, vamos olhar ela como um sólido geométrico, se eu passo aqui, ó, ela deixa no mesmo plano. Está tudo lá para baixo, não tem duas faces, isso que ele está falando. Isso que está falando, o sólido está contido, a face está contido no mesmo semi-espaço, está aqui, ó. Não tem dois. Agora, se for algo curvo, vai ter em dois, três, quatro. Vamos lá, então, para a gente ver isso aqui, ó, para a gente estudar. Olha aqui para mim. Isso aqui é um polígono, poliedro convexo. Polígono não, poliedro convexo. Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma face, outra face, só tem uma aresta. Viu aquela condição? Eu passo aqui, ó, um semi-plano, semi-plano aqui, ó, está contido essa face unicamente nesse semi-plano, é aquela quarta condição. Fácil de se ver, né? Está tudo aqui, ó, não tem nenhuma face circular ou não plana, ou não plana, é toda plana, formada por polígonos. Aqui são retângulos. polígonos. Muito importante isso, né? Viu aí? Ah, então agora vamos para lá. Agora a gente vai entender poliedros, polígonos não, poliedros não convexos. Leia comigo, por favor, tá? Leia comigo. Poliedros não convexo. É o poliedro onde o plano, o plano de pelo menos uma face divide o poliedro em duas ou mais partes. Ou seja, é aquele que, quando seccionado por uma reta, tem duas ou mais faces interceptadas. Ah, então, como mostra a figura. Então, o que é isso aqui? Olha, lá, se eu passasse qualquer semi-plano, ia conter apenas o que? Uma face. Aqui não, ó. Está vendo aqui, ó? Se eu passo aqui, ó, se eu passo aqui, ó, um segmento aqui, ó, vai ter uma face passando por essa aqui, uma face, outra face. Se eu corto aqui, ó, se eu corto aqui, ó, eu tenho uma face em frente à outra. Nesse sentido, e tem uma, uma, aqui, ó, tem esse buraco. Vamos usar esse termo, buraco aqui, ó. Essa depressão, essa entrância aqui. Toda vez que tiver uma entrância, o que vai acontecer? É um poliedro não convexo. Então, o poliedro não convexo, ele tem entrância ou é formado por uma, uma superfície circular ou arredondada, ok? A face, tem uma das faces nesse sentido. Ou tem reentrância. Se tiver reentrância, não é convexo. Entendido? Fácil, não fácil? Então, vamos lá. Desafio. Desafio. Eu quero que você leia. Desafio é uma atividade. Vamos ler comigo? O mais harmonioso e soberano dos sólidos platônicos é o dodecaedro, que, segundo Platão, representa o universo ou cosmos. Sabendo que esse sólido é constituído por doze pentágonos. As faces são pentágonos. E não se divide em outros poliedros regulares e que possui trinta arestas. Está vendo? Já deu a quantidade de faces lá. Quantas faces? Doze. Doze pentágonos. É a quantidade de faces. Arestas. Trinta arestas. Pode-se afirmar que, então, ele possui quantos vértices? Quantos vértices? Lembra lá da relação de Euler? Eu pego vértice, eu pego aresta e faço aquela soma e subtração e tem que ser igual a dois. Então, vamos lá. Então, primeira coisa. Olha aqui, solução. Olha para mim. Utilizando a relação de Euler. Tem-se. Eu tenho que ter o número de vértices, o número de faces. Aqui não era diminuindo? Não era subtraindo? Eu passei para lá para somar. Arestas mais dois. Só isso que aconteceu. Vamos dar prosseguimento. Aqui, ó. Prosseguimento. Continue lá comigo. Então, eu vou colocar o número que foi me dado. Foi me dado o número de faces. Faces foi. Doze. Tá aqui. Eu coloco no lugar do F, que é face, a quantidade de faces. Doze. Foi me dado a quantidade de arestas? Foi. Arestas tá aqui, ó. Possui 30 arestas. Tá menorzinha aqui, mas você vê. Então, eu coloco no lugar do arestas, 30. Então, ficou assim, ó. V mais 12 igual 30 mais 2. Ah, então, agora se você continuar vendo, agora eu posso pegar o 12 que está adicionando no primeiro membro e subtrair no segundo membro. Então, fica aqui a quantidade de vértice é igual. Menos 12 mais 30 mais 2. Então, pensa o seguinte. Você, olha aqui comigo. Vamos fazer essa conta. Já tá lá. É igual a 20. Eu tenho 30. Eu tenho 2. Fica um 32. Tiro 12, fica 20. Não é isso? Sérgio. Achamos aqui, né? Chegamos o quê? Ao final da nossa aula. E você viu que não tem dificuldade nenhum, né? Não tem dificuldade nenhum. É fácil, não é? Gente, se não tem dificuldade, eu tô encerrando por aqui. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de língua portuguesa com o professor Ivaí, que eu sempre falo, é o cara. Para você, estudante da terceira série do Ensino Médio, um forte abraço e até a próxima.